Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Família Nórdica. Eu me chamo Alex Dias e neste canal eu falo sobre a Noruega e demais países escandinavos. E hoje estamos viajando para a Suécia. Pensando nisso, resolvi falar sobre o porquê a Noruega e Suécia são tão ricas. Então, eu só te peço que assista até o final, porque esse vídeo está incrível. O que você vê no mapa é a região mais ao norte da Europa, onde estão a Noruega, Suécia, Finlândia e, por fim, a Dinamarca. A população de toda essa região somada é de apenas 27 milhões de habitantes. A Noruega e Suécia estão entre os primeiros no ranking dos maiores PIBs per capita do planeta. Por esse motivo e outros, que irei citar aqui, esses países são altamente atrativos para viver. Por mais que os preços dos produtos possam chocar, a consciência e planejamento dos povos desses países fazem com que sejam tão prósperos. Para começar, a Noruega tem cerca de 5 milhões e 300 mil habitantes atualmente. A população é considerada pequena. O país tem um tamanho considerável de terra e um longo litoral, com abundância de água e peixes. Isso faz com que o dinheiro adquirido através da terra e do mar seja investido das mais variadas formas. Digamos que essa organização acabou beneficiando a Noruega, com muitos recursos naturais. Por exemplo, embora as frias, as águas nórdicas proporcionam grandes oportunidades de pesca a séculos para os noruegueses. E mesmo que o petróleo tenha chegado, a pesca continua sendo um meio de subsistência. Sem falar no turismo e na agricultura, que também possui um papel importante para a economia. Para você ter uma ideia, até a década de 1940, a economia da Noruega não chamava muita atenção, como hoje em dia. Com o foco na pesca e serviços de navegação, o país até tentou se aventurar na indústria baleeira. Só que isso não foi o suficiente para que os noruegueses tivessem uma recuperação interessante da Grande Depressão da década de 1930. Porém, a Noruega tinha um diferencial, a política monetária e defacionária dos anos 20, que fez com que as empresas norueguesas mudassem sua forma de trabalhar para um sistema mais eficiente. Essas mudanças fez com que a Noruega passasse pela Depressão de 1930, com tranquilidade. Mas na Segunda Guerra Mundial, a Noruega foi invadida pela Alemanha na época. Esse conflito e invasão prejudicou muito a economia do país. Só que com a ajuda dos Estados Unidos, após o conflito, foi possível reconstruir o país. O resultado disso foi a era de ouro da economia norueguesa, dos anos 50 até os anos 70. E boa parte desse sucesso econômico tem a ver com a descoberta do petróleo. Para você ter uma ideia, até o final da década de 50, poucas pessoas na indústria norueguesa acreditavam que a parte marítima da costa do país poderia ser tão rica em petróleo e gás natural. A Noruega hoje tem um dos maiores campos de extração de petróleo do mundo. O governo norueguês tem cerca de 67% das ações de extração de petróleo. Hoje o petróleo norueguês corresponde a mais de 14% do PIB do país. Aqui é outra coisa, viu? E aí, Sara, gostaria de trabalhar nessa rede de petróleo? Não. Não tem nenhum petróleo. Qualquer lugar. O amanheu tem uma fila. Agora sim, gostei mais do cabelo assim. O cabelo é muito grande, Sara. Mas é bonito, claro. Não arrumei direito hoje, não. Pois é. A senhora vai tomar um cappuccino. E o Nainha, um cafezinho. Seu amigo, o Felipe. E aí, papai. Ok, bora dar uma voltinha? Ok. E aí, papai. Uhul! Estamos na Suécia! Uhul! Eu amo essa cidade, Gothenburgo. E a Sara já sentiu como é que é, né Sara? Que é bem animado. Parece que sim, né? É. Enfim, chegamos no hotel. Hotel Quatro Estrenas. Nossa, a gente merece, porque a gente anda trabalhando bastante, né? E olha aqui. Besta Johanna, minha família. Cara, que bacana. Deixaram até champanhe pra gente, olha só. Caramba! A Sara está esperando a gente no carro e já a gente vai buscar ela. Porque a gente só pode estacionar por 30 minutos e ela tá olhando lá pra gente. E aí, Ascreen? A besta. Você pode ler? Sim. Ok, querida Johanna, com a família. Nós desejamos um bom dia no Hotel Riverton. Nós desejamos dois dias fantásticos e um bom dia em Göteborg. E um bom dia em Göteborg? Sim. A besta Johanna, minha família. Muito bem-vindos ao Riverton Hotel. Nós desejamos dois dias fantásticos em Göteborg. O time em Riverton. Espera, eu não entendi esse final. Quer dizer, eu não entendi nada. Cucais. staffidade, armazém? Deixa alguns cookies pra gente. E o No håinha está se sentindo em casa. Não é Noh? Ele joga igual a TV. Ah, rapaz, olha a sua cama. Caramba, cama muito bonita. A vista não é uma das melhores, mas, poxa, mas o quarto de hotel é muito bom. E aqui fica a sala, acho que a Sarah vai dormir no sofá, mas a gente pega e puxa. É um sofá-cama, na verdade, então vai ser bem, bem, bem tranquilo. Vou mostrar aqui pra você o banheiro. Liga a luz aí. Olha o tamanho desse banheiro, caramba! Eu acho que foi um dos melhores hotéis que a gente já ficou. Olha aí, ó, começando a perder a barriga. Mentira! Acho que a dinheira tá funcionando, viu? Tá um pouco demorada, mas normal, tranquilo. Caramba, Noinha, vamos tomar banho aqui, ó. Ué, desligou a luz. Vem aqui de novo, rapaz. A gente vai tomar banho aqui, a banheira. Mas que... Caraca, o moleque me trancou aqui. É um lugar muito bonito e a gente precisava disso. Como eu falei anteriormente, a gente anda trabalhando bastante, né? Aí, às vezes, a gente precisa de alguns dias pra relaxar e esfriar a cabeça. É certo dizer que foram exatamente essas atividades petrolíferas que contribuíram significativamente para o crescimento econômico e social da Noruega. De acordo com o governo norueguês, o setor petrolífero gerou valores superiores a 1 bilhão de dólares. Mas isso teve um grande problema, já que a Noruega focou somente na extração de petróleo e esqueceu de investir em outros setores, como na industrialização do país. Ou seja, eles não diversificaram. Pensando nisso, a Noruega criou um fundo no exterior, em que seriam destinados todo o dinheiro ganho com petróleo. A ideia era manter o governo norueguês no comando desse fundo e focar em investimentos em diversas empresas estrangeiras. Já que assim era possível manter a economia e o mais diversificada possível. Bem, acabamos de chegar no restaurante. Restaurante chamado Cometa. Restaurante bem antigo, acho que abriu ele em 1930 e alguma coisa. E já viemos aqui várias vezes. Abra aqui, está, por favor. Você vai comer a melhor comida da Suécia. Vamos lá. Vamos lá. Oh! Acho que a gente vai sentar aqui na... Não, tem que esperar. Tem que esperar a recepcionista, Para a gente... Para direcionar a gente para a mesa, certo. Mas no ano passado nós sentamos bem aqui, Sara. E penso na comida boa. Esse restaurante só serve comidas tradicionais da Suécia. Bem tradicional. Como a Sara é vegetariana, Você vai ter que escolher um prato vegetariano, claro, né? E aí o Ana está estacionando o carro. Procura no estacionamento. E já já ela está voltando. E fica bem no centro da cidade. Agora são quantas horas? São oito horas em ponto. São oito e nove aproximadamente. A gente está meio que atrasado. Pô, cara! De novo, cara! Oito e doze. Era para estar aqui oito horas e chegamos dois minutos atrasado. Não faz parte, né? Quem tem criança é assim mesmo. Olá! Bem, nós estamos esperando a comida. Chegamos super atrasado. Aí o Ana perdeu o cartão dela. E tivemos que voltar no hotel. A Sara ficou esperando. Desculpa, Sara. Cheguei aqui uns 35 minutos, quase 40 minutos. Caramba, foi bom, sabe? Tentando, aconteceu alguma coisa. É, mas é bem estressante quando a gente tem criança e... Raul noca, a gente sopra a avena. Mas faz parte. E eles vão fechar a cozinha em 10 minutos. A gente chegou bem em cima mesmo do horário. Nossa, estou muito cansado. E agora a gente está esperando a comida. Tem uns pães aqui. Eu gostei bastante desse pão. Tem um peixe bem conhecido aqui na Suécia. Esqueci o nome desse peixe. Mas é tipo como se fosse um petisco. Então, acabou de chegar a nossa comida. A Sara escolheu um prato vegetariano. Nem sei o que é esse aqui, sabe? Tipo... Couve, flor... Verduras. É, bacana. Batata. É. É, tá bom. Acho que está bem apetitoso. O Noah escolheu... Na verdade, a gente escolheu isso aqui pro Noah. Chate bulla, meto batata. É, almandes suecas com purê de batatas. E eu e o Hannah escolhemos esse pratinho pequeno. Meu Deus do céu, é muito grande. E vou comer só um pouquinho. Acho que vou ter que levar pra casa. Porque, claro, a gente está na dieta, mas... A gente tem que tirar um dia pra... Comer alguma coisa diferente, né? Não é questão, ninguém aguenta. Agora vamos comer. Tintin? Gostoso, né, babai? Uau. Tintin? Tintin? Tintin. Tintin. Saúde. Agora vamos falar sobre a Suécia. Bem, os países nórdicos ficaram ricos por caminhos diferentes. A Suécia só começou a acumular riquezas quando o país começou a se industrializar, em meados do século XIX. Antes disso, o país sofria um período de crescimento relativamente lento, que forçou mais de um milhão de suecos a emigrar para a América do Norte, na virada do século. Inclusive hoje, minha esposa, Johanna, tem muitos parentes nos Estados Unidos. Por sorte que a geografia era bem localizada. A Suécia tinha muitos recursos naturais, como minério de ferro e madeira, que foram necessários para países como a Grã-Bretanha e a Alemanha se industrializarem. A paz mantida na Suécia também foi muito essencial para o seu desenvolvimento. A última vez que a Suécia participou de um conflito foi em 1814, beneficiando de uma relativa paz por mais de 200 anos. Mas como muitos já sabem, recentemente a Suécia deixou seu estado de neutralidade e iniciou o processo de entrada na OTAN. A Suécia também fez muito dinheiro com a exportação de seu ferro e outras matérias-primas para a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. A indústria e a infraestrutura da Suécia não foram destruídas nesse período, já que ela não participou da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E isso foi extremamente essencial para vendas de recursos para toda a Europa pós-guerra. Muita gente não sabe, mas existem inúmeras empresas suecas que provavelmente você comprou algum produto. Por exemplo, nós temos um apartamento nessa cidade que estamos. Aqui foi fundada a Volvo, ou como os suecos chamam, Volvo. A fábrica da Volvo fica cerca de 20 minutos de nosso apartamento. As empresas Scania, Spotify, Electrolux, IKEA, Saab, H&M e muito mais são todas suecas. Uma outra curiosidade interessante é que a Suécia, Noruega e Filândia foram um só país no passado. Mas com o passar do tempo, esses países foram se separando. Inclusive na Filândia, até hoje, o sueco é falado pela população como segundo idioma. Então pessoal, este é o lugar que eu vim para a Suécia pela primeira vez. É o primeiro lugar que eu morei. Estou mostrando aqui para a Sara. A Sara está achando muito bonito, não é Sara? Me conta um pouquinho da sua experiência. Realmente lindo este lugar. E eu quero morar aqui. Mas assim, eu sei que é muito... Muito atrativo este lugar. Eu sei que é muito cedo falar isso, mas o que você acha? Você acha que é um pouquinho melhor a impressão do que a Noruega? Que a Noruega? É, na Noruega é mais bonita, claro, com certeza. É, sim, eu acho que tem mais naturezas, né? Não sei, aqui também tem, né? Diferente. São naturezas diferentes, mas... Maior, né? Mas se fosse para escolher para morar, eu escolheria aqui. Ok, Johanna, como você se sente? Estou aqui em casa? Claro, é sempre bom estar em casa. Ok, Nônia, foi aqui que você cresceu. Alguns meses, na verdade. Morou aqui só alguns meses. Então, eu vou mostrar aqui o apartamento para você. A gente morava... Ok, no segundo apartamento. Bem aqui, ó. A gente arrugou o apartamento para um casal de brasileiros. E a gente nem fazia ideia que era brasileiro. Eles contactaram a gente para um lugar. E aí, eles ficaram bem surpresos porque eu era brasileiro. E eu comecei em português, eles ficaram bem felizes, né? Só que a gente não vai conseguir ver eles porque eles estão viajando nesse momento. É um casal de brasileiros com dois filhos. E eles moravam em São Paulo. Wallace, o cara é super gente boa. E aí, Sarah? A gente morava no segundo andar. Segundo andar. Agora mora um brasileiro. E o mar fica bem aqui, ó. Do lado, cara. A gente anda só alguns passos e chegou no mar. E aqui fica a entrada principal do nosso apartamento. 38. Segundo andar. Caramba. Que memórias. Muitas boas memórias desse lugar. Você quer andar um pouquinho? Tem que estar super cansado. Mas o legal desse lugar é que tem uma parada de ônibus bem ali. Muito próximo. Eu andava só... Tipo, dava alguns passos e chegava na parada de ônibus. Isso é muito bom. E o lugar que a gente mora na Noruega era um pouco distante, né? Não gosto muito, não. Mas é ali. E é um ônibus elétrico que está carregando nesse exato momento. Vou mostrar a nota pra você. Bem-vindo ao Fiskebeck. E esse é o nosso lugar de ônibus. É o meu irmão e o meu lugar de ônibus. Mas nós não temos nenhum ônibus, mas nós temos um lugar. Pois é, Sara. Ela estava dizendo aqui que a gente tem um lugar pra estacionar o barco. Ok, pô, amiglota. Já está manjando no inglês. Nem preciso mais traduzir, né, Sara? No inglês. Eu entendo. O ar desse lugar é diferenciado, viu? Ah, e agora eu vou mostrar pra você o mar de Kattegat. A gente via isso bastante na série dos vikings. Vikings. Mas o mar de Kattegat fica aqui. Fica entre a Suécia e a Dinamarca. Olha só, Nua. O mar. Você só não vai tomar um banho com o papai aqui agora porque ainda está bastante frio. É. Olha só. Que bacana. Uau. Tá frio, né, papai? Tá frio, né? Uau. Maravilha. Muito bonito, né? É o melhor. Pessoal, antes de continuar com esse vídeo, eu gostaria de te pedir para se inscrever nesse canal. Tenho certeza absoluta que você irá gostar muito do conteúdo produzido por mim. Eu realmente faço isso com muito carinho e atenção para que você aprenda algo novo e de qualidade sem sair de casa. Eu conto com sua ajuda para que esse humilde canal cresça e tenha mais relevância. O meu muito obrigado. O meu muito obrigado. E aí E aí Que bom, né, Sarah? Eu gosto demais aqui. Você tem noção. E aqui é uma cafeteria que a gente sempre tomava café e às vezes também almoçava. Tá André da Suécia, hasteada. E tem uma vista maravilhosa para o mar. Aqui sim, é o mar de Katergat. Que fala dos vikens. Katergat. Katergat. Ok, sueca. Eu estou pronunciando corretamente. Mas você está pronunciando, tipo, em inglês, né, Sarah? Eu estou pronunciando em suéco. Ok. Ok, vamos entrar aqui agora para comprar um sorvete ou talvez uma água para Sarah. Deixa eu mostrar aqui, Sarah, como é que é. Agua? Pega uma água para você. Nossa, é muito sorvete. Eu quero água natural, claro, né? Qual que é a água natural? É difícil achar, viu? Acho que não tem. Não tem. Bem, chegamos agora na casa da prima da Johanna. E o Noah vai conhecer o priminho dele, segundo grau, pela primeira vez. E essa é a primeira vez da Sarah também. A gente comprou duas pizzas para eles. Brincadeira para a gente. Foi o jeito de comprar pizza, porque a gente não conseguiu parar em um restaurante e comer uma comida mais saudável. Mas a pizza é vegetariana e eu vou comer só duas fatias. Nossa, estou cansado, viu? Olá, eu sou o Carvalho. Meu Deus, querido. Uau. Está brincando com o priminho, irmão? Olha só, louco, olha. Olha, cuidado, não vai molhar o seu priminho, não. O priminho é Eda. Não gosto de ser filmado. Uau. Cuidado, não vai brigar, não, papai. Ai, que delícia, hein, Sarah? Prova aí, me diz o gosto. O que você achou? Boa? Hum. A Johanna está matando a saudade da prima dela e o Noinha está brincando aqui com os priminhos. E aí, meu bebê? Você está brincando aí? Nossa, tem uma casinha, né, Noa? Micro-ondas. Uau. Que boa, né, papai? Toma, calma. É, um trator cheio de pedra. Ai, é casca grossa, viu? Essa aqui é a casa da prima da Johanna, boa, e Stefan. E eles têm duas crianças. E a saudade está aqui. Comendo a pizza dela. Aqui tem uma jacuzzi. Nossa, isso aqui é bom demais. A gente tomava banho aqui direto no inverno. Estava um frio abaixo de zero e aqui, tipo, nossa, muito água quentinha. Aqui tem uma videira, um pé de uva, na verdade. Uma árvore, sei lá, como é que chama isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, a melhor parte deste vídeo eu deixei para o final porque finalmente nós iremos conhecer as minhas outras duas sobrinhas. Eu considero como sobrinhas, porque é tudo família, né? Mas o irmão da Johanna, eu não contei isso nos vídeos, mas o irmão da Johanna acabou de ter duas filhinhas gêmeas. E essa é uma história muito interessante porque algum tempo atrás, o irmão da Johanna, o Jonathan e a Natalie, tinham perdido vários bebês. Então, eu simplesmente orei bastante a Deus e conversei com ele e falei para ele, olha, Jonathan, você vai ter filhos, pode ter certeza disso. Deus tem algo para você, meu amigo, e tudo vai dar certo. E depois de um ano, essas crianças nasceram. Então, isso é algo divino, é algo espiritual, algo de outro mundo. Caramba, James, eu estou feliz de encontrar pela primeira vez os priminhos, as gêmeas. A família está crescendo, hein, Sara? Caramba, eu estou sem acreditar, porque a esposa do irmão da Johanna, meu cunhado, foi feita uma cirurgia, na verdade, né? Uma cesariana, porque ela teve gêmeas. E ela está andando normalmente agora, que doideira. Está se recuperando muito rápido, né? E olha, solta de flores. Esse é um parque bem no centro de Gothenburg. Nossa, a cidade é muito linda. Parque bonito, né, Sara? Gostei. Na verdade, eu nunca tinha vindo nesse parque aqui, né? A gente vai sentar e aí, apreciar um pouco a vista e o sol. E bem na hora que a gente está indo embora, olha o tanto de carro, tem um engarrafamento aqui. Não sei se você consegue ver. Está tendo um jogo de futebol aqui, em Gothenburgo. E aí, tem muitas pessoas, né? Muita gente pensa no estádio. Inclusive, no estádio ao lado, o Pelé jogou a piano a primeira vez na Suécia, né? Eu acho que foi o primeiro país que ele visitou, na verdade, quando começou a ficar famoso. Deixa eu abrir aqui para você ver. Está canchadinho, não é? Nós vamos para casa, tá? É, a bateria do Tesla estava em 3% quando a gente chegou aqui na estação da Tesla para carregar. Mas ainda bem que a gente conseguiu chegar aqui. E agora está carregando. Eu acho que em 15 minutinhos vai carregar a bateria em 100%. E são 8 horas em ponto. E olha só o sol lá em cima. Que doideira, né? E no caminho inteiro para Noruega tem esses carregadores. Isso é muito bom. Bem prático, rápido também. Então, eu vou ficando por aqui, mas agradeço imensamente por você assistir esse vídeo até o final. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.